Você pensa em ter mais filhos? Sempre pensei em ter os quatro, assim, pelo menos. Bruno, boa sorte. Não, eu conheci o Bruno, a gente começou, eu tinha 23, eu acho. Ah, agora uma anciã. Entendi. Oi, gente! Bom, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu adoro e que estou conhecendo pro canal. Olha as coisas boas que o canal me proporciona. Estou com a mamãe da Madalena, a Iona Lavine, maravilhosa, muito feliz. Eu que estou feliz pelo convite. Você ficou muito maravilhosa grávida, né? Eu curti muito a minha gestação, eu curti muito cada fase, cada pedaço do meu corpo. Bom, também você com esse corpo. É, gente, aí está fácil de curtir, né? Mas a gestação gera muita transformação. Muita. E assim, hormonal, sentimental, emocional. E o corpo é uma transformação pra mulher estranha, diferente. Você conseguiu lidar bem, então, com as mudanças do corpo? Com o barrigão pra frente, com tudo? Pois é. Você sabe que eu acho que nunca tive muita atenção. Uhum. Essa é a impressão, engraçado, né? Porque eu acho que é herança da minha avó, da minha mãe, total. Obrigada, mãe, obrigada, avó. Arrasaram na genética. Eu cuido muito do meu corpo, da saúde. Sim. Então, o físico, assim, vem na consequência. É consequência. Mas você sabe que a minha barriga demorou. Pra aparecer? Então, passava mês, e passava mês, entrava mês. Você fazia aquelas fotos com a mãozinha, assim, ó. Tentando dar aquela esticada pra aparecer uma barriga que não tinha. Muito, muito. Teve uma vez que eu fui fazer o ensaio. E aí, o fotógrafo falava assim, puxa a blusa e enverga pra eu conseguir ver melhor. Porque essa luz não tá rolando. Eu falava, gente, mas já tá muito. E eu já me achava barriguda. Eu acho que a minha barriga veio parecer barriga de grávida com sete, oito meses. Sério? E eu fiquei nessa aflição até o oitavo mês, assim. Porque eu falava, gente, a minha filha deve tá muito miudinha. Não tô comendo direito, não tô alimentando ela. E como é que foi, assim, quando você descobriu que estava grávida? Você programou, foi planejada, não foi? Foi um susto? Não foi programada? Não foi programada. Tavam junto há quanto tempo, já? Ah, a gente tava um tempinho. Bom, a gente já tava há uns dois anos. Dois anos, né? Dois anos. É, já, já, já tinha um tempinho. Eu nem sei se vocês estavam há muito tempo juntos. A gente se conhece, começou a namorar. Entre os términos e as voltas, cinco anos, já faz uns cinco anos. Já tem isso tudo? Quase eu e Michel, gente. É, bastante tempo, nada. A gente tem seis anos de namoro, quatro de casado. Ai, que lindo. Eu terminei Liberdade, Liberdade, uma novela que eu terminei de gravar em 2016. E aí fui pras minhas férias com o Bruno. Nas minhas férias eu já tinha programado um outro trabalho, então eu tinha um mês de férias. E ia pro próximo trabalho com o mesmo diretor. Quando eu voltei, a minha menstruação não vinha. Numa reunião com o Vini, eu falei Vini, eu por minha conta vou pro Xingu. Posso? Eu ia fazer uma Índia. Ele pode, eu acho ótimo. Legal. Eu falei, beleza, fui com a minha mãe. Ou seja, tive estrada de chão batido cinco horas numa caminhonete, barco mais uma hora, e dormindo em rede, comendo comida, enfim, até, enfim. E foi uma delícia. Eu amei o Xingu, levei minha mãe comigo. Minha mãe super desconfiada. Ah, mas que não tá descendo? Você tá estranha? Eu falei, mãe, não é. Fica tranquila. Você não sentiu nada, peito, doendo, nada. Você só, a menstruação não veio, ok. Você é desencanada, amiga. Desencanada. Eu, se a menstruação não viesse, eu ia falar Gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu tô grata. É porque eu sempre fui desregulada. Ah, tá. Não, eu sou certinha. Então pra mim, eu falei, ah, tô atrasada, quinze dias. Quinze diazinhos. Quinze diazinhos. Gente, eu com três, eu estaria pegando dez na farmácia, exames. Não, eu sempre fui mega desregulada. A ponto de quinze dias, eu falei, ah, tá tudo certo. Voltando pro Correio, eu descobri. Aí o Bruno falou, olha, já são quinze dias. Quinze dias, certo? Eu acho melhor a gente saber pra você começar a se cuidar, se alimentar melhor, etc. Eu falei, Bruno, bobagem. Mas eu falei, bom, você quer fazer? Então eu fui pra farmácia e fui. E aí a gente tava jantando nesse dia, comprei o teste. Falei, bom, vou no banheiro fazer. A ampola começou a piscar, eu muito ansiosa. Eu falei, ah, não vou ficar aqui esperando no banheiro, uma ampola dá certo. Então coloquei na bolsa e começamos a jantar. Gente, eu tô impressionada com você. Ah, eu sou muito desencarnada. Não, eu botar o exame na bolsa e falar, ah, depois eu dou uma olhadinha. Imagina. E aí no meio do jantar, eu lembrei do teste. Ah, no meio do jantar. Eu olhei na bolsa e olhei. Eu falei, gente. Mentira, no restaurante você olhou e dá uma olhadinha? Aí eu não tive reação. Eu fiquei em choque, um estado de choque. Eu não queria ter reação no meio de mesa de um monte de gente. Enfim, garçom olhando. Fomos lá fora. Eu falei, Bruno, tô grávida. Enquanto ele ficou muito feliz, acho que a primeira coisa que eu pensei é trabalho. Contar pra minha família. Você tava com trabalho. É. Eu já tinha estudado. Programado. Já tinha feito laboratório. Ah, é. Então foi um choque de susto. Não foi negativo. Não, mas não foi. E também não foi com relação à gravidez. Foi com relação com o resto, né? Exato. Tipo, eu tinha programado um trabalho e agora como é que eu vou explicar o que eu vou fazer. Vem tudo em mente, né? Se você não programou. Mas você sempre quis ser mãe? Ou era uma coisa assim, ah, eu acho que mais pros 35 anos. Eu programava pra depois dos 30. Sim. Antes vinha a minha carreira e eu falava, ai, quero me consolidar, quero realizar ainda o cinema, muito teatro e algumas séries, enfim. Planejava isso. Ah, isso vai acontecer com uns 30, 30 e poucos. Sim. Mas veio no melhor momento possível. É, e se não tivesse vindo nessa hora, não seria a Madalena, não seria desse jeitinho, não seria ela, seria, né? O Bruno ficou muito feliz. Aham. E é um pouco tensa, né? Imaginando a reação de todo mundo. Acabou que eu contei pra minha família. Eu lembro até hoje, eu cheguei em casa com uma cara assustada, assim, em choro. E quando eu contei, a minha irmã, minha mãe e meu pai me abraçaram, assim. Muito felizes, né? E todo mundo pulando, todo mundo girando num grande pulo e falava, que bom, graças a Deus, que bom, presente de Deus. Ah, que bonitinho. E aí o apoio da família é tudo, né? É tudo, é tudo. Pra você, foi uma questão vocês não estarem casados? Era uma coisa que você queria, ah, eu queria ter casado antes, queria não sei o que. Não, nunca, imagino. Pra você ter uma ideia, eu sempre pensei em ser mãe, mas nunca em casar de vestido. Nunca em uma coisa de, ah, eu vou casar, vou ter filhos. Casamento, assim, não, casamento sim, mas formal, igreja, festa, uma grande celebração sim, mas não de uma maneira convencional, de repente. Aham, e não na ordem, né? Digamos assim, na ordem que as pessoas falam, conheceu, aí namorou, aí casou, e aí teve filhos. Pra você, sim, também não importava muito. Não, 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 não. E aí, contar pro diretor. Nossa, isso deve ter sido puxado, né? Eu resolvi viajar, eu falei, bom, vou viajar com as minhas amigas. E aí, na praia, eu falei, é o momento de ligar. Consegui o número dele com a produção, etc. Imagina, não tinha o número dele. Pra eu ligar, era alguma coisa séria. Muito séria, é. Eu falei, oi Vinícius, tudo bem? Ele, tô, como foi, xinguo? Eu falei, foi ótimo. Vou guardar de experiência pra vida. Eu falei, mas eu tenho uma notícia, muito boa pra te contar, uma surpresa muito positiva. Mais um susto. Ele, na hora, ele, você tá grávida. Eu falei, tô grávida. Aí, na hora, ele falou, que bom. É um presente de Deus. Ah, mas que bom, que ele foi receptivo, né? Ele foi querido. Muito querido. Se é pra isso que, infelizmente, a gente não vai trabalhar junto, eu fico feliz, porque você vai ver como você vai crescer. Ah, ele foi bem querido. Ele foi bem querido. Aliviou. Então, tirei o peso das coisas da família, daí o Vinícius foi super bacana. E aí, foi só curtir, né? Então, eu falei, ah, agora eu vou curtir. Você descobriu que tava com quanto tempo, já? Oito semanas. Ah, já tava... Descobri com oito semanas. É, já tava bastante, já. Eu tava 15 dias e, ah, tá bom. Tá tudo bem. Você pensa em ter mais filhos? Pensa. Você sabe, muito engraçado que eu conto pra todo mundo. Eu tava na maternidade, pronta pra ir pra casa. Minha irmã foi me buscar com meu pai, o Bruno. E aí, ela, na hora, a gente se chama de amiga. Todo mundo achou muito engraçado. Ela, amiga, me conta uma coisa. Imagina, eu tive cesárea. Eu costurada, com a Madalena mamando. Ela, assim, você teria outro? E eu nem pensou na G, eu falei, claro que teria. Ela olhou pra mim e falou, nossa, então você teria mesmo. Porque mulheres nessa situação falam, jamais. É isso. E, assim, eu teria vários. Mas você, eu teria vários, é maravilhoso. Eu teria vários. Tipo, um por ano que nem eu. Quase, quase. Mas você pensa em esperar muito? Não precisa ser tão pertinho quanto eu, né? Não precisa ser tão perto. Mas, assim, cinco anos, muito? Não, né? Porque senão a Madalena vai ficar muito grande. Eu penso em retomar o trabalho. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quando eu encontrar o intervalo que agora eu consiga planejar, eu teria. E eu penso em três, quatro anos de diferença. De diferença. Mas, assim, eu sempre amei casa cheia. Eu amo uma mesa cheia de criança. Todo mundo. A família almoçando, já tá tudo junto. Ah, é uma alegria, né? É tão bom. Então, eu sempre pensei em ter os quatro, assim, pelo menos. Bruno, boa sorte. Ele também quer muito. Ele quer vários também, por ele. Tipo o Michel. Eu já teria outro. Me fala como é que é essa retomada pro trabalho. Você esperou muito tempo pra voltar. Como é que você administra essa coisa mãe e trabalho? Porque o nosso trabalho, eu sempre falo isso, permite a gente ficar mais tempo. Graças a Deus. A gente se permite ficar mais tempo, né? Sim, a gente que escolhe. Mas como é que tá essa administrar você, essa sua saída de casa? Eu acho que agora, lá com um ano e três, é mais simples. É mais simples. Eu acredito que sim. Mas você sabe que ela recém-nascida foi muito intenso pra mim. Porque eu teria ajuda dos meus familiares, mas eles precisaram com urgência ir pra São Paulo. O Bruno ajudou sempre, claro. Mas eu sempre imaginei eu e minha mãe. Você não pôde contar com ela. E eu, infelizmente, não consegui. Então, foi muito intenso pra mim. Então, a Madalena, com seis meses, eu já pensava em retomar. Eu falava, ai, que vontade de retomar. Ela já tinha parado, eu já tinha parado de amamentar. A correria do dia a dia. É claro que eu tava retomando umas leituras de teatro, etc. Mas acabou que não aconteceu. Então, você pode ficar mais tempo com ela. Então, eu achei o ideal. Foi perfeito. Eu acho que seis meses é pequenininho ainda. Eu acho que a gente viveu tanta coisa de seis meses pra cá. Então, eu achei importante ter sido nesse momento. E me fala dessa personagem nova agora que você tá fazendo. Eu já vi umas fotos sua muito poderosas lá do Tony Ramos. Gente. Meu pai. Tony Ramos. Você é filha do Tony Ramos. Cara, pelo amor de Deus. Que presente. Parece que filho é presente de Deus e ele traz outros vários presentes. Então, eu nunca imaginei, neste momento, ser convidada por um papel tão grandioso, assim, pra mim. Com pessoas tão especiais ao meu redor. O Tony é meu pai e a Lili é minha sogra. Então, eu falei... Tá super bem cercada. Eu não tenho a minha mão. Agora, uma coisa que você só descobriu depois da maternidade. Você falou, nossa, isso ninguém tinha me contado sobre a maternidade. Ai, é tanta coisa. É, não é? Eu acho que, enquanto você tá gerando, as pessoas te assustam muito. Muito. Ai, amamental, bico e dói. Muito. Eu acho que as pessoas assustam tanto que eu levei tudo numa boa. Eu falei, é assim. Fala um mito, né? É um mito, porque eu pensava comigo. É assim? Não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo fala. Então, quando eu vejo uma gravidinha, a gente tem mais é que proteger e abraçar do que colocar um monte de monstro na vida. Agora, me fala assim, você imaginava que a Madaya ia fazer tanto sucesso na internet? Nunca imaginei. Porque ela é um estouro. Porque a coisa é uma fofa, gente. Você sabe que quando ela nasceu, ao contrário, eu pensei em preservá-la. Eu falava, ela não vai aparecer, eu não vou expor. Eu acho que ela tem que tomar consciência do que é a exposição pra ela decidir. Se ela quer ou não. Mas aí é muito tempo. E foi inevitável, porque a família é muito coruja. Ai, não vai deixar eu postar uma foto. Quando ela nasceu, era assim, tem que perguntar pra Yana. Ih, o Bruno também. Então, era uma questão. Vira uma questão. E quando a gente relaxou, veio a explosão. Porque eu falei, eu não vou privar o público. Eu acho um pouco o egoísmo da minha parte, porque veio tanto carinho de imediato. É como eu pensei, e o Michel também. Eu vou falar, não, não quero. E a gente recebe tanto amor, né? Porque não, assim, você ter essa troca e falar, gente, é. São meus filhos, eu sou enlouquecida por eles e são lindos. Vocês me dão tanto carinho. Quero compartilhar com vocês. E as mensagens que eu mais recebo é agradecendo, falando obrigada por você compartilhar os momentos e o dia a dia dela e de vocês. O meu momento feliz do dia é ver um vídeo da Madalena. O que você faz muito, assim, pra conseguir manter essa serenidade com maternidade, com atriz e com a exposição? Qual que é, assim, a sua vibe pra conseguir manter essa energia boa? Eu acho que já vem de personalidade, de criação. E eu sou sagitariana. Então, o sagitariano, ele já tem uma coisa de mais easygoing, mais tranquilo. Então, eu já tenho isso por conta de síguro. Pra quem tem essa crença, essa fé, eu tenho bastante. E a criação, minha mãe é terapeuta holística. Então, eu durmo com meditação guiada, eu acordo com meditação guiada, eu faço yoga. Então, imagina, de berço, a gestação cria um centro de cuidado e eu depositava tudo aqui. E eu falava, isso aqui é meu cuidado. Eu preciso prezar por a minha gestação, por essa vida que eu tô gerando. Então, no momento da minha gestação, você perguntou o que você descobriu com a maternidade. Eu acho que, diante da minha gestação e a partir da minha gestação, um cuidado maior com o outro. Antes era muito eu. Agora, me fala uma coisa. Os seus traços são muito marcantes. Você tem um pai japonês. Meu pai, ele é japonês. E uma mãe brasileira. Por isso a mistura. Misturou tudo, mas o que é engraçado, meu pai, ele é japonês e minha mãe baiana. Então, eu sou mais morena e todo mundo fala, ah, o baiano, tá explicado. Mas o meu pai é um japonês moreno. Sério? É, ele parece mais índio, mais boliviano. E um japonês alto, né? Porque você é alta. Não, meu pai e minha mãe não são altos. Não? De repente, o meu avô, que é da parte norte do Japão, são japoneses mais altos. Você chegou a morar no Japão? Você nasceu no Japão? Não, nasci em São Paulo. Passei uma fase dos 15 aos 19 no Japão. Nossa, que legal. Os pais foram trabalhar lá. Aprendeu a falar japonês? Aprendeu a falar japonês? Mentira, com 15 anos você aprendeu a falar japonês? Ah, na marra, né? Ou aprendeu a falar japonês. Eu tenho a impressão que ou você nasce falando japonês, ou você não vai saber nunca. Porque como eu aprendi a falar japonês com 15 anos? E aí você começou como modelo lá no Japão? Foi assim que a carreira começou? Começou, assim, despretensiosamente mesmo. Você não estava procurando isso e foi descoberta? E aí fui descoberta por uma agência japonesa. Na época eu tinha 16, eu acho. A independência financeira veio rápido também. Eu comecei a gostar da independência. A carreira artística, eu sempre quis estudar teatro. Ah, tá. Você já tinha isso com você? Sempre, sempre. O foco mesmo sempre foi ser atriz? Sempre foi. Sempre foi. Porque inclusive lá no Japão, vivendo como modelo, eu fazia uns cursos de canto e tentava de alguns cursos de teatro. Mas aí o japonês era aquele fluente, mas só que não. Só que não. Agora me fala uma coisa, só pra gente encerrar. Como é que era a Iana antes, antes de Madalena, antes de tudo? E a Iana depois? A Iana antes da Madalena era um pouquinho egoísta, porque era muito foco, era muito carreira, era muito quero fazer isso, quero que aconteça isso. E crescimento. E depois da Madalena veio uma calmaria de tá tudo certo, agora eu tenho minha filha, eu formei minha família. Eu amei bater esse papo com você, fiquei muito feliz, muito obrigada que você veio. Fiquei feliz demais que deu certo. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com a Iana, que é linda e ainda mais linda por dentro. Você tem um brilho que é muito seu, assim, que transparece pra quem tá em casa, esse carisma, esse sorriso largo. Essa verdade no olhar é muito difícil encontrar. E você tem isso, isso é admirável, sabe? É lindo de ver. A Madalena pega muito isso de você. Eu agradeço o convite, tô muito feliz de ter batido esse papo com você. É, que agradeço. E eu quero encontrar mais com a família, vamos. Vamos, vamos, a gente agora vai colocar os maridos, pra eles falarem que quando o marido se dá bem é muito legal. Aí, ele cozinha e você faz o churrasco, pronto. Gente, ó. A gente faz uma carne pra ele também, dá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha, comenta. E, ó, mamãe, Ana. Fiquei na TV de volta pra vocês batarem a saudade, tá bom? Foi um prazer. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.